A terceira e última escola, a Unidos do Herval, contou a história do sorvete, mostrando por que a sobremesa gelada encanta gerações. Com o enredo Le Creme Gelato, a escola abusou da criatividade em suas 14 alas e 5 carros alegóricos. A comissão de frente do Teatro Guaíra de Curitiba deu um show à parte ao formar um dragão chinês que encantou o público. A Unidos do Herval também se destacou ao ser a única a ter como intérprete de samba-enredo uma mulher. A Rosana, que a gente vai mostrar aqui agora, ela é a única intérprete, rapidinho aqui. Rosana, você é a única mulher intérprete, como é que faz para ter tanto encanto em tudo isso? Muita garra, emoção.